Olá pessoal, mais uma vez aqui com um vídeo onde eu quero registrar a minha experiência participando da utilização de um aplicativo. No caso, agora a gente vai usar o Google Meet, que é um aplicativo utilizado para aulas à distância, para, por exemplo, interações de trabalho também, tudo à distância. Quem vai me ajudar hoje é o colega de Goiânia, o Lucas. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, eu vou dar Alt Tab aqui, eu estou com a tela aqui, mostrando o OBS por enquanto, que eu estou usando para registrar tudo isso aqui. Então vamos lá, Alt Tab. Eu estou aqui no WhatsApp Web e aí nós vamos ver o convite do Lucas aqui para mim. Ctrl Tab. Lucas, DV Goiânia, 15 horas e 4 minutos para participar na videoconferência. Clique neste link, HTT... Ok? Então ele mandou o link para mim. Como é que eu vou acessar? No caso aqui, eu vou pressionar Ctrl End. Fora de sessão... E vou subindo com a seta. Sessão... Fora... Botão... 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 15 horas... Para... Botão... 15 horas... Aqui, ó. Para participar na videoconferência, clique neste link, link HTTPS... Barra... Barra... Meet. Google.com... Muito bem. Então, eu vou acessar este link... 15 horas e... Para participar na... Vamos ver como acontece? Eu vou dar Enter aqui. Vamos ver. Olha, neste caso aqui, ó... What's that? Eu dei Enter e não abriu você. Eu vou dar barra espaço. Vamos ver? Também não deu certo. Então vamos fazer outra coisa. Vou tentar Insert F7. Lista de elementos... Vou opcionar Shift Tab... Type... Lista... Botão... Vou colocar aqui para ele procurar links para mim. L... Link... Muito bem. Árvore... HTTPS... Barra... Barra... YouTube. B... Barra... Não, tem muita coisa aqui. Eu vou procurar o que ele mandou. HTTPS... Barra... Barra... Meet. Google... Agora apareceram. Viu, ó. Então, eu pressionei a tecla End, ou seja, Insert F7, Shift Tab. Selecionei para mostrar links que é o padrão Tab. E vim aqui para o mais recente pressionando a tecla End, ó. HTTPS... Barra... Barra... Meet. Google... Vamos dar Enter. WhatsApp Web... Disco... Mozilla Firefox... Agora deu certo. Mozilla Firefox... Alerta... Câmera a compartilhar... Caixa de combinação Easy Camera recolhido Alt mais C... Veja bem. Esse alerta, normalmente, no Firefox, ele está me chamando para a área de notificação. Então, eu vou pressionar a tecla F6... Navegação... Barra... De ferramenta... Mais uma vez... Alerta... Câmera a compartilhar... Caixa de combinação Easy Camera recolhido... Muito bem. A câmera a compartilhar, quando ele fala Easy Camera, é a do notebook. Eu vou dar Tab... Memorizar esta decisão. Caixa de seleção não marcar... Memorizar esta decisão. Vou pedir para ele memorizar. Barra de espaço... Espaço... Marcado... Vou dar Tab... Não permitir... Não permitir... Permitir botão ao... Mais um Tab permitir. Eu tenho que permitir, né? Eu quero. Enter... Meet. Will White DXV documento. Contato.projetojoal9.g... Muito bem. Então, vamos ver aqui o que acontece. Insert T... Meet. Will White DXV documento. Contato.projetojoal9.g... 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 É o e-mail de contato meu no Google, né? O padrão. Vamos dar no Tab aqui. Alternar Conta Link.g... Não quero alternar. Desativar microfone.g... Desativar microfone? Não. Não vou, senão ele não me ouve. Ativar câmera.g... Control.mais.g... Ativar câmera. Ativar câmera. Também não vou fazer isso. Vou esperar o Lucas, né? Mais opções. Mais opções. Pedir para participar. Pedir para participar. Deve ser isso, né? Então, vamos nessa. Enter. Indisponível. Deixa eu ver aqui. Insert T. Meet. Will. Olá, Lucas. Alô, alô. Oi, Lucas. Eu estou ouvindo um... Oi. Ah, aqui o Lucas. Tudo bem, Lucas? O seu microfone está desligado. Ah, ele está me avisando. O microfone está desligado. Então, vamos resolver isso. Mais opções. Estou dando Shift e Tab, pessoal. Apresentar agora. Ativar câmera. Sair da chamada. Desativar microfone. Detalhes da reunião. Botão... Lucas, você que ativa o microfone, ou sou eu? Fixar minha imagem na tela. Você pode ativar também. Ah, tá. Então, mas você ativou para mim já, né? Não, foi você mesmo que ativou agora, né? No caso. Mas eu posso desativar você também, se eu quiser. Ah, eu não fiz nada, não. Eu só fui dando Shift e Tab aqui para procurar onde estava. Porque aqui, ó... Porque aqui tem um monte de coisa nessa tela, né? Tem. Vai lá. Você que vai nos ensinar. Lucas de quê, Lucas? Lucas Afonso, de Goiânia. Muito bom, Lucas. Lucas, olha, então o que a gente está fazendo aqui é gravar a minha primeira experiência. Nunca tinha aberto o Google Meet. O Lucas, gente, é deficiente visual como nós. Então, conta para a gente aí. O que a gente precisa saber para a gente participar de uma reunião aqui no Google Meet? Eu pressionei Ctrl Home, ó. Aí eu vou dar Tab. Mostrar todos os botão recolhidos. É, se você der uma barra de espaço aí com a seta também, você vai identificar... Ou com o Tab mesmo, você vai identificando todo mundo que está na reunião. Ah, é? Espera aí, então. Vou dar uma barra de espaço aqui. Ah, eu dou com a seta. Vai aparecer você, né? Guia selecionado, dois participantes. Isso, que só está mais dois. Botão fechar. Guia selecionado. Guia zero, mensagens de... Você. Você. Aí você dá um ESC. Quando você não quer mais, dá um ESC para sair dessa opção e vai com Tab de novo. Porque aqui, olha, ele falou você. Botão de alternância não pressionado. Projeto João 9. Ah, é projeto João 9. Pensamento virtual. Ah, mas cadê você aqui? Eu estou procurando você. Você. Guia zero... Ele fala selecionado. Pensamento virtual. Ah, pensamento virtual. Ah, Luiz, aí é pegadinha, né? É porque eu falei, gente, por que que está escrito pensamento virtual? Guia zero, você. Botão de alternância. Projeto João 9. Pensamento virtual. Aqui, ó. Pensamento virtual. Eu pensei, será que é porque tem um pensamento aqui que é para a gente entender qual coisa? Vou te falar, viu? Então, tá. Então, aí eu vou dar ESC. Mostrar todos. Então, ó. Mostrar todos. Se eu dou barra de espaço e desço com a seta, eu vejo todo mundo que está participando. Sim. Certo. Aí eu vou dar outro tab. Chat com todos. Botão recolhido. Aí, ó. Um chat aqui com todos. Aqui é para eu conversar com as pessoas. É isso. Você dá um barra de espaço aí. Vou dar. Automático. Aqui, se eu digitar, quer ver? Eu vou colocar aqui. Mas você tem que dar dois enter para ele fazer o clique. Você tem que achar a opção dele dar o clique do campo de edição. Ah, não. Eu dei barra de espaço e ele já fez o clique. Já caiu direto. Já. Eu escrevi aqui, ó. Boa tarde. Ele deu para mim, ó. Aí é só dar enter, né? Eu vou dar enter. Você boa tarde. Você 15 horas e 19... Aí, ele falou aqui para mim. Projeto João 9 diz boa tarde. Falou para mim aqui também. Aí, ó. Ele falou aqui. Você boa tarde. Falou o horário. Que legal. Então, aqui eu estou escrevendo para todo mundo. Isso. Para todo mundo. E para sair aquele esquema, ESC. Isso, ESC. Vou apertar o ESC. Aí, ele fez barulhinho. Direito. Vou dar outro tab. Fechar botão. Fechar botão fecha o quê? É, fechar a caixa de chat. Ah, então vou dar enter. Chat com todos os botões... Aí, ó. Realmente. Toda razão. Tab. Fixar minha imagem na tela principal. Fixar minha imagem na tela principal. Isso. É porque, de repente, você está falando. E para quem enxerga, isso é muito, né? Vê que você está falando, mas a sua imagem não está aparecendo. E você vai na imagem da pessoa que está falando e clica nela. Dá essa barra de espaço aí em cima. E a imagem da pessoa vai ficar na tela. Ah, então, por exemplo, se eu estiver falando, aqui fixa a minha imagem. É porque, às vezes, acontece de eu começar a falar e ele não fixar a minha imagem automaticamente. Porque o certo é ele fixar. Se isso não acontecer, você vai com o tab e clica. É porque aí, no caso, a pessoa pode falar assim, Walter, você está falando e a gente não está te vendo. Então, eu vou aqui fixar a sua imagem. Ok? Mais um tab. Detalhes da reunião, botão de menu recolhido. Detalhes da reunião. Se você der uma barra de espaço nesse detalhe, vai aparecer aqui, guia, detalhes, sem anexos, informações de participação, o link, copiar a informação. É só essas três opções. Agora, deixa eu ver aqui. Então, você está usando leitor de tela e eu também, mas o pessoal não ouve, não, né? Não, o meu não. Ah, isso é bom, né? Porque a gente que não enxerga pode participar da reunião usando leitor de tela sem medo de incomodar. Porque eu já vi deficiente falando, ah, eu não participei porque eu tinha que usar o leitor de tela e eu ia atrapalhar a reunião. Não atrapalha. Não atrapalha, não. Ah, tá. Então, ó, seguinte. Desativar microfone. Espera lá, não. Detalhes, vou dar mais espaço aqui para ver o que você falou. Vai aparecer sem anexos. Vamos ver. Descer com a seta, né? Sem anexos, guia, sem anexos. Detalhes, guia, selecionado um de dois. E o link e o copiar link. Copiar informação. Deixa eu ver. Sem anexos, detalhes, guia, sem anexos, detalhes, guias. Não, vou dar tab. Clica ver o copiar informações sobre... Clica ver o copiar informações sobre como participar, botão. Aí, ó, vou dar enter para ver. As informações sobre como participar foram copiadas para a área de transferência. Ele falou aqui, as informações para participar da reunião foram copiadas para a transferência. Mas aí, no caso, é o link para a pessoa participar. Eu posso mandar para alguém. Pode, você pode mandar também. Eu criei a reunião, mas se eu compartilhei com você, você também pode compartilhar. Isso está aqui, hein? Detalhes da reunião. Detalhes. Eu dei ask e saí. Vou dar outro tab. Desativar microfone. Desativar microfone. Então, por exemplo, eu não vou falar, eu só quero ouvir, eu pressiono espaço aqui e está tudo em paz. Ninguém me ouve. Isso. O que acontece? Quando eu deixo o meu microfone ligado, automaticamente, se tem alguém falando, os ruídos da minha casa vão aparecer aqui. Ah, é verdade. Então, o que eu faço? Eu desligo o meu microfone ou então o monitor da reunião também pode fazer isso, desligar o microfone. Se eu descubro que o barulho é o seu, às vezes você está usando um leitor de tela fora da caixinha de som e ele está saindo na reunião, eu dou uma bala de espaço e eu tiro a sua voz. Ah, você que é o monitor da reunião, aí você tem controle total. O perigo é que para cegos, depois você não sabe quando a pessoa está querendo falar para você ativar de novo, né? Tá certo. Vou dar outro tab aqui. Sair da chamada, botão. Sair da chamada. Aqui eu saio da reunião? Hein, Lucas? Sair da chamada. Eu saio da reunião? Desativar microfone. Control mais D, botão. Eita, será que eu fiz alguma coisa errada, gente? Não estou ouvindo o Lucas? Sair da chamada, botão. Ativar câmera. Control... Espera aí, eu vou voltar ali. Detalhes da reunião. Desativar microfone. Control mais D. Vou dar uma base de espaço aqui. Ativar mic. A videochamada foi encerrada porque a conexão foi perdida. Ah, olha aqui, pessoal. Temos uma experiência nova. Vocês viram? Foi desativada porque a conexão foi perdida. E agora, hein? Como é que nós vamos voltar para esse negócio? Vamos ver aqui. Insert T. Tá aqui. Meet, Control Home. Vou dar tab. Voltar a participar, botão. Voltar a participar. Aqui, que legal, pessoal. Vou dar Enter. Meet ocupado. Alerta. Contato ponto projeto joal nove arroba gmail. Vamos lá. Control Home. Vou dar tab. Alternar conta link. Desativar microfone. Ativar câmera. Mais opções. Participar agora, botão. Participar agora. Vamos ver, pessoal. Alô? Oi. Pronto. Ele deu a informação aqui que caiu a conexão, mas voltamos. Sim. Então, vem cá. Eu estava aqui, ó. Eu deixei lá. Em branco. Mostrar todos. Eu estava na parte do microfone. Saí da chamada. Aqui, ó. Saí da chamada. Isso. Se eu der Enter aqui, eu saio da reunião. Isso. Ah, tá. Mas, assim, eu saio da reunião, mas as informações da reunião continuam aqui na tela para mim? Não, né? Continuo. Não, não. Aí, no caso, você saiu, né? Acabou. Por exemplo, eu não vou ver mais participantes. Não vejo mais nada. Não. E as conversas dos participantes também? Eu perco o acesso. Olha, sim, porque você saiu, né? Da sala. Só para você entrar de novo. Aí, você entrando aí. Tem o link. Aí, quando você entra uma vez, aquele mesmo link, você pode entrar de novo, que não vai pedir para autorizar, não. Você já entra direto. Entendi. E vem cá. Você está usando o microfone de headset ou é o microfone do notebook? Não, é o microfone. É um microfone profissional. Entendi. Então, vamos lá. Goiás é outro nível. É profissional o negócio. Ativar a câmera. Ativar a câmera. Então, aqui, sim. Se eu der Enter, aí. No caso, eu posso ativar e desativar. Vamos supor que tem alguém falando. Alguém chega para falar com você. Você não quer que as pessoas vejam. Você desativa a câmera. Entendi. E vem cá. Tem atalho para tudo isso aqui? Tem. Eu estou ainda pegando. Eu sei que para você ativar o microfone é Ctrl D. Hum, entendi. Joia. E aí, Ctrl D também desativa. Desativa e ativa. Quer ver? Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Apresentar agora. Espera aí. Ativar a câmera. Ctrl mais. Quer ver? Eu vou dar Enter aqui, só para a experiência. Desativar a câmera. Ctrl mais. Mudou aqui o status para desativar. Vou dar Enter. Desativar a câmera. Ctrl mais. Sua câmera está ligada. Ativar a câmera. Ah, entendeu? O que acontece? Ele... Na medida que a gente pressiona a letra D, o Enter em cima aqui, né? De ativar e desativar, ele vai atualizando. Vou dar outro tab. Apresentar agora. Botão de menu recolhidos. Apresentar agora. O que é isso? Esse apresentar agora, se você quiser fazer uma apresentação e ela estiver no YouTube, você consegue compartilhar a sua tela, a sua apresentação com os demais participantes. Do YouTube? É, do YouTube. O link tem que estar no YouTube. Por exemplo, um vídeo que você quer... Vamos supor, você quer fazer uma apresentação? Primeiro você envia ele para o seu canal do YouTube e depois você exibe com os participantes. O link vai reproduzir a tela e você vai ouvir áudio e vídeo junto com os participantes da sala. Mas como é que eu faço? Por exemplo, eu coloquei um vídeo no meu canal. Como é que eu coloco ele aqui para ele aparecer? Eu tenho que pegar o link? Como é que é o negócio? Não, você... Quando você vai nessa apresentação aí, você dá uma barra de espaço aí, ele pergunta que opção... O que é que você quer transmitir? Quer me dar uma barra de espaço aí nessa apresentação? Vamos ver. Apresentar. Uma janela, dois de dois. Uma janela. A tela inteira, um de dois. Isso, aí você vai selecionar o que você quer. Ah, ele fala a tela inteira. Uma janela, dois de dois. A tela inteira, um de dois. Ó, só isso que ele mostrou aqui. Que é o segundo aqui, inclusive para mim ele está falando aqui. Especial para vídeo e animação. Mas como é que você chega aí? Com seta ou tábio? Com seta para baixo. Seta. Uma tela inteira, um de dois. Ah, mas o meu é que não está habilitado para isso. Olha, será que é porque eu sou participante? Uma janela, dois de dois. Não sei, pode ser, né? Que seja. É, porque aqui ó. Uma janela, dois de dois. Uma janela, dois de dois. A tela inteira, um de dois. Mas a tela, é, aí eu não sei o que é. Vou dar ESC, voltei. Esse é o último item da janela? Para o participante, é, né? É, isso. Ô, Lucas, uai, mas então dá para participar. Muito bem, Lucas. Dá. Olha, aqui por exemplo, recebi o link, ó. Eu estou com um controle bastante razoável aqui. Eu consigo colocar, como a gente falou, né? Coloca a imagem da pessoa que está falando na tela. Eu consigo escrever para todo mundo exemplo. Gente, vou precisar sair agora, um abraço, coisa assim, né? Eu posso ativar o áudio e desativar. Ativar o vídeo e desativar. Eu posso pegar o link e mandar para outra pessoa se eu precisar. Ah, outra coisa. Se eu sair daqui e voltar, não perde não a conexão? Eu não deixo de participar dentro, nem um exemplo. Copiei o link lá para mandar para uma pessoa. Eu quero sair para ir no WhatsApp Web e colar lá. Não, não sai, não. Não? Não perde nada, não. Pode fazer. Não, perde não. E vem cá, e se eu quiser gravar essa reunião? O Meet, eu não conheço, né? Parece que ele ainda não tem uma ferramenta de gravação. Embora eu esteja gravando aqui com o OBS, né? Daqui a pouco eu vou conferir. Mas eu tenho a impressão que ele deve estar gravando tudo aqui. Ou seja, quem é deficiente visual e precisar gravar, pode botar o OBS para gravar lá com a fonte de captura de tela e depois confere, né? E vai ser uma coisa de momento também, que eles estão percebendo que outros já têm como gravar, logo estão habilitando também, eu tenho certeza. Ah, entendi. E você usa isso aqui como? Eu uso isso aqui para fazer as reuniões do meu trabalho. Nós somos uma equipe de 42 profissionais. A gente já conseguiu colocar 36 pessoas, tranquilamente, sem interferência nenhuma. Lembrando apenas que não dá para fazer-se um debate no Meet. Por quê? Porque quando você começa a falar e o outro fala também, o sistema não reconhece, não entende o que acontece, e aí entra conflito, aí ninguém entende nada. Por exemplo, se eu começar a falar e você também aqui, ele vai dar uma interferência terrível para quem está ouvindo. Ah, entendi. E tem limitação de tempo? Não. Não tem. Então, você cria uma reunião e depois que você cria, você envia o link para a quantidade de pessoas, você falou aí até quantas? 100 pessoas. 100 pessoas. E não paga nada? Não. Então, vai depender só da qualidade da conexão das pessoas para elas poderem participar. E você trabalha aí na rede pública de ensino, não é isso? Sim, exatamente. E você monitora as reuniões ou só participa? Eu já monitorei, as primeiras foram monitoradas por mim, agora que já passamos para outras pessoas que também já conseguem fazer. E os participantes mesmo, os que enxergam, eles conseguem participar numa boa, tranquilo? Conseguem, conseguem. Eles escrevem no chat, a gente vai lendo tudo, ouvindo pelo aniviliar, lê. Aqui você tem como mandar documentos? Não. Não, né? Tem como colar, né? O texto que você pode escrever até 500 caracteres. Ah, e aí você joga lá no chat. Isso. Muito bom. E aqui está tudo em português, né? Não teve aquele problema lá do Zoom, que algumas pessoas disseram que instalaram e estava em inglês, né? Exatamente. Ô, Lucas, então eu acho que é isso. Lucas, tem alguma coisa que você lembra que seria interessante falar? Eu acho que é só agradecer mesmo a você aí pela oportunidade de participar desse momento, que eu gosto muito das suas aulas e somos amigos, e eu já admiro o seu trabalho há muitos anos, desde 99, 2000. Bom, dá. Eu conheço, mas assim, e a gente está trabalhando, está nessa parceria e quando você precisar pode contar comigo sempre. Ah, jóia. A sugestão foi sua, eu acolhi de pronto e saiba que você tem minha admiração, porque você trabalha no seu dia a dia com pessoas com boa visão e mostra essa competência toda, né? Porque é como você disse, a sua chefia pediu que você escolhesse a ferramenta, você escolheu e pelo visto foi sucesso, né? Exatamente. Eu fiquei com a responsabilidade, nós temos uma equipe de técnicos, mas eles falaram, ah, não, o zoom é bom. Aí eu falaram, não, o Hangout é bom. Não, aí o zoom é o melhor, porque visualmente pode até ser. Mas aí eu falei, mas a gente tem que lembrar que além do visual tem que ver se também é acessível. Ah, então valeu. Ok, Lucas, então muito obrigado, hein? Valeu demais. Obrigado, López. Obrigado, meu irmão. Ah, peraí, agora, como é que faz? No caso, você pode encerrar ou eu posso... Você pode dar o TF4 ou você vai na opção sair da reunião. Ah, tá, quer ver, eu vou fazer isso, vai lá. Deixa eu ver. Ativar a câmera. Eu estou em ativar a câmera. É antes. Sair da chamada, então eu me despeço aqui. Falou, meu caro, forte abraço, Deus abençoe, hein? Um abraço, Deus abençoe. Amém, tchau, tchau. Você saiu da reunião. Tá aí, pessoal. O que vocês acharam? Obrigado demais ao Lucas, né? Que você viu, ele fez tudo, não é? Eu tinha feito uma experiência com o zoom, mas um amigo que foi o anfitrião da reunião, ele com boa visão. Agora o Lucas, deficiente visual como nós, né? A maioria de nós que assiste os vídeos que eu posto aqui no canal do Projeto João 9. E aqui a gente terminou, hein? Ok, então, meu caro. Fica aqui, então, a minha experiência participando de uma videoconferência pelo Google Meet. Um grande abraço a todos e até a próxima.